E aí pessoal do Facilita na Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à farmacologia, hoje destacando o cetoprofeno. Vamos entender para que ele serve, as doses, as apresentações. Vamos entender também como ele atua no nosso corpo, contra indicações e os efeitos adversos. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é da área da saúde e é muito simples. É só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se, que está aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Está convidado, se inscreve e vamos ao que interessa. Cetoprofeno. Bom pessoal, o que a gente fala do cetoprofeno? Quando a gente vai numa farmácia para comprar esse tipo de medicamento, nós podemos encontrá-lo com alguns nomes. Artimid, é um dos exemplos que a gente encontra de nomes que é a mesma substância. Buprofenid e ainda Profenid. Então todos esses nomes meio diferentões aí, podem ser o cetoprofeno. Ou seja, são o cetoprofeno com outros nomes que a gente encontra aí de forma comercial nas farmácias. Mas é a mesma substância, é o cetoprofeno. Agora, a gente tem que destacar que a apresentação dessa substância, desse medicamento, pode ser em forma de ampola, cápsulas, comprimidos. Pode ser também na forma de supositório. Tem aí as suas apresentações, além de frasco. Dentre as doses, a apresentação dessas doses, a gente encontra aí de 2ml em frasco, de 50 em cápsula, de 20 em frascos, enfim, uma variedade de apresentações. Aí você pensa, tá, já vi os nomes, já vi que tem várias formas de apresentação, mas pra que que eu uso cetoprofeno? Qual a utilidade dele? Ele vai atuar, pessoal, principalmente em situações de inflamação exercebada. Ou seja, o processo inflamatório no nosso corpo, ele é importante pra defesa do organismo frente a agentes estranhos. Agora, em certas situações, principalmente autoimunes, o próprio sistema imunológico do corpo acaba atacando ele mesmo. E quando eu acabo atacando o próprio corpo, gerando inflamações exacerbadas em outras situações, isso é prejudicial, isso gera sintomas, dor, rubor, calor, febre, mal-estar, principalmente dores. Então, em situações de inflamação exercebada, quando existe essa situação, podemos usar o cetoprofeno. E quais situações, por exemplo? Artrite reumatoide. Se você não sabe o que é artrite reumatoide, vou te dar um exemplo. É uma situação onde existe uma inflamação, principalmente acometendo as articulações. Então, a pessoa tem aquele acometimento da articulação e sente dor ao fazer os movimentos dessas articulações. E aí, é uma situação desagradável, tem um mal-estar, tem dor, você pode usar o cetoprofeno. Além da artrite reumatoide, tem a osteoartrite. Então, em situações que existe inflamação exacerbada, podemos utilizar o cetoprofeno. Mas, a gente tem que entender como esse cetoprofeno atua no corpo para que eu evite a inflamação. Vamos entender isso agora. Bom, pessoal, quando a gente fala de inflamação no nosso corpo, nós temos que entender que ela ocorre em cascata. Ou seja, uma situação faz com que ocorra esse início da inflamação e em cascata vai transformando uma substância em outra e é outra substância em outra até ativar células imunológicas e gerar um processo inflamatório. Se ficou meio abstrato, olha aí na tela. Quando que ocorre a inflamação? Quando existe um agente invasor, quando existe uma resposta que gera a formação do que a gente chama de ácido aracdônico, que é essa substância aí. E essa substância ácido aracdônico vai se transformar em outra substância que é pró-inflamatória. Na verdade, em várias substâncias pró-inflamatórias. E o que elas fazem? Ela, basicamente, vai atuar ativando células do sistema imunológico, células de defesa do corpo, que vão gerar a inflamação. Agora, como que o cetoprofeno atua nessa cascata para evitar a inflamação? Ela vai inibir a senzima que você está vendo aí, a ciclooxigenase. E se eu vou lá e inibir a senzima ciclooxigenase, basicamente, toda a cascata de inflamação vai ser interrompida. Então, eu evito com que outros processos pró-inflamatórios aconteçam e que células imunológicas sejam ativadas para gerar essa inflamação. Tranquilo? Então, ó, pegou o cetoprofeno, tomou, ele atua nessa cascata de inflamação, inibindo a enzima ciclooxigenase, evitando que novas substâncias sejam produzidas, que são pró-inflamatórias, evitando, assim, a inflamação e ativação de células de defesa. É basicamente isso. Tranquilinho? Agora, falamos como ele atua, falamos da apresentação, falamos da indicação em que situação utilizamos, que é no caso da inflamação exercebada. Agora, quais são as contra-indicações? Eu destaco a hipersensibilidade, pessoas que têm qualquer tipo de reação negativa frente ao uso desse cetoprofeno, alergias, por exemplo. E também, destaco aqui de forma alerta, pessoas que têm gastritis e úlceras, problemas no estômago. Por quê? Porque, olha aqui na imagem, você está vendo essa substância chamada prostraglandina? Essa substância prostraglandina, ela é fundamental para produzir um muco que protege ali aquele estômago, protege aquela camada do estômago do próprio ácido clorídrico do estômago. Tranquilo? Então, essa prostraglandina, ela é fundamental para proteger o tecido do estômago, proteger o estômago do ácido que ele mesmo produz para a digestão. Então, quando eu tomo cetoprofeno, lembra que eu vou interromper essa cascata? Se eu interrompo essa cascata por inibir a ciclooxigenase, essa enzima, eu não vou ter prostraglandina. E se eu não tenho prostraglandina, eu não tenho esse muco protetor do estômago. E aí as pessoas que têm gastritis e úlceras vão sofrer, vão ter maior exposição ao ácido, vão ter ali um maior prejuízo de dor e mal-estar. Né? Nesse estômago, obviamente. Então, é basicamente isso. Contraindicado em pessoas que têm gastritis e úlceras ou qualquer comprometimento desse estômago. Agora, existem ainda os efeitos adversos. Ou seja, é aquilo que a gente não deseja. Claro, tem pessoas que tomam cetoprofeno e vai só ajudar. Só vai ter os benefícios. Só vai ter aquela ajuda anti-inflamatória. Já outras pessoas vão tomar esse medicamento e vão ter os efeitos adversos ou colaterais, que é o que ninguém quer. E quais são eles? Primeiro, pode ter tontura, pode ter dor de cabeça, mal-estar. Pode ter também ali uma situação de comprometimento gastrointestinal, como nós falamos, dores no estômago, um mal-estar, gastritis, úlceras. Também pode ali desencadear, claro, a longo tempo, diarreia ou constipação. Então, enfim, até alterações no processo de coagulação pode acontecer. Então, lembre-se que existe efeito colateral. É uma minoria que sofre, mas pode acontecer sim. Outra porcentagem vai tomar o cetoprofeno, não vai sentir nada, só vai ter os benefícios. É basicamente isso. E ainda eu destaco o problema e o perigo da interação com outros medicamentos, principalmente com o AS, que é o que? A aspirina. Evite fazer o que? A automedicação. Não digo evite. Eu falo não faça, porque é perigoso, né, pessoal? Você pode se matar fazendo uso de medicamento, você está tomando uma droga aí. Beleza? Sempre use medicamento com consulta médica, orientação médica, para que não tenha nenhum problema. Lembrando que medicamentos como esse, que são anti-inflamatórios, eles basicamente não resolvem o problema. Por isso eles são utilizados ali de forma auxiliar. Por quê? Porque ele só vai ajudar no sintoma. Você está com dor, está com inflamação, vai ajudar nisso daí. Mas ele não resolve o problema. Como eu destaquei da artrite reumatóide. A pessoa tem artrite, vai tomar isso daí e vai ajudar na dor, no mal-estar. Mas não vai resolver o problema que é a artrite reumatóide. Então, nunca faça automedicação, nunca tome um medicamento por conta própria. Porque, por exemplo, o cetoprofeno não resolve o problema, só vai ajudar na questão sintomática. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu?